Fala ZBrushes, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zibclass. Eu sou Clóvis Silva e hoje é mais um vídeo sobre dica rápida de ZBrush, dando continuidade ao nosso tutorialzinho básico aqui do ZBrush, modelando o urso Ted aqui no ZBrush. Então tá aí o que a gente fez na última aula. Quero até pedir desculpa a vocês aí porque teve um cachorro aqui inchando o saco, latindo aí, mas não tem jeito, a gente mora em apartamento e a gente tem que conviver com as adversidades. Então o cachorro não tem culpa de nada, mas acabou que saiu o som dos latinos dele aí no vídeo, mas não tinha como eu parar e eu tinha que gravar, queria colocar aqui pra vocês, né? Mas eu vou fazer o possível pra essa adversidade não acontecer mais, né? Não tenho tanto controle assim, mas é importante a gente falar, né? Pra não ficar uma coisa assim muito, vamos dizer assim, desleixada, né? Mas vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora, né? Se eu desligar aqui o Floor, né? E vamos ver aqui a perna dele aqui, vamos tirar aqui o Polyframe e vamos mudar aqui o material, né? Tô aqui com a minha interface customizada aqui porque, no caso lá eu tava deixando na interface padrão do ZBrush, então eu tive que ficar recorrendo algumas coisas lá. Mas vocês já conhecem toda essa minha interface do ZBrush, quem não conhece é essa daqui. Se você se interessar, aqui embaixo tá o link pra você baixar, beleza? Mas vamos lá, vamos vir aqui, vou pegar aqui o Basic Material mesmo, e vamos colocar aqui que eu quero pegar a parte da perna dele aqui, né? Mas no caso eu vou pegar aqui o que a gente já tava mexendo, que é esse daqui que tava todo desmembrado, né? Vamos dizer assim, ele tava aqui todo com os subtools separados, né? Eu não vou pegar esse aqui com a subtools ali, eu peguei só pra gente ver como ficaria com todas as subtools juntas, né? Então agora eu vou vir pra parte da perna aqui, vou pegar aqui, vou apertar o Alt, clicar aqui pra selecionar o subtool que eu quero da perna, tá aí, vou chamar aqui o nosso modelo também, né? Desligar aqui o Spotlight e vou dar um Load Spotlight aqui, vou vir aqui e vou pegar aqui também, projeto, cadê? TED, referência, vai, cadê? Onde está, meu amigo? Não salvei, né? Então a gente vai ter que ir lá e testory, import e vou ter que vir aqui em, é, tá aqui projeto, tá aqui, não, não tá aqui, TED, referência, tá aqui, pronto. Então tá aí, agora eu vou vir aqui em testory, vou vir aqui e selecionar a imagem e add to Spotlight. Pronto, tá aí, diminui o tamanho dela aqui, pronto, tá aqui, aumentar aqui a opacidade dela, pronto, Z pra sair ali do Spotlight. E aí agora eu vou salvar, né? Então como é que a gente faz pra salvar? Testory, Save, Spotlight e vou salvar aqui em referência com aquele nome mesmo ali, porque só tenho ela, né? Então vou colocar ela com aquele nome mesmo. Pronto, tá aí, e agora dando uma olhada ali na patinha dele, vamos ver que a gente, na pata não, aqui na perna dele, né? Vamos puxar aqui um pouquinho, né? Aqui ele tá meio curvado, mas eu não tô me baseando nessa daqui, parecido com essa daqui, né? Então vamos puxar aqui um pouco. É, cadê o meu Move? Tá aqui o Move. Agora eu vou ligar aqui o Topological, não, não precisa porque ele tá separado. Então vou puxar aqui um pouco. Aqui também, puxar aqui só um pouquinho. Ok. Aqui eu vou puxar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar o tamanho aqui do meu Brush. O que que eu posso melhorar aqui? Puxar aqui um pouco. Só me dar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ainda não tá legal. Puxando um pouquinho aqui pra ficar mais vincado aqui, né? Pronto, dá uma suavizada. Diminuir aqui a intensidade do Smooth. Pronto, deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que posso diminuir mais, né? Muito grande isso aqui. Vou puxar um pouco aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma isolada aqui pra ver melhor. Vou dar aqui o material que aí eu consigo ver com a qualidade melhor aqui. Dá uma suavizada. Suavizei um pouquinho aqui. E agora eu vou só... Deixa eu ver se eu pego aqui o Inflate aqui e dou uma passada aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Não, não ficou bom. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Acho que ele já deu uma melhorada já. Nossa, agora eu dou uma suavizada. Suaviza aqui um pouquinho. Pronto. Ok, agora eu quero fazer isso aqui. Vou pegar aqui com o Move e vou empurrar um pouco pra cá, ó. Vai gerar pra mim uma leve curvatura ali. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do brush. Pronto. E aí nessa fase de blocagem a gente vai ajustando mesmo pra gente atingir, como eu já falei, a forma que a gente quer. Então, por enquanto, essa é a forma que eu almejo. Tá bom assim por enquanto. Deixa eu ver aqui por trás. Deixa eu ver. É isso aqui. Aqui é assim que tá me incomodando. Isso aqui que tá me incomodando. Deixa eu dar uma suavizada aqui pra ver se melhora. Puxando aqui com o Alt. Aperto o Alt e puxo. Você vê que tem um sinal de menos ali no centro do cursor ali. Logo abaixo tem um sinal de menos. É porque eu tô apertando o Alt e ele tá puxando em uma direção só pra mim. Vou diminuir aqui. Nossa, avisada. Pronto. Deixa eu ver aqui. E por enquanto, é isso aí mesmo. Pronto. Vamos ver o conjunto completo, né? Desligar aqui o solo. Pronto. Apertar mais um pouco aqui, ó. E gerar essa curvatura aqui, né? E gerar essa curvatura aqui, né? Deixa eu ver se eu tirar aqui e desligar aqui o braço. Pra eu ver melhor. É isso aí. Puxar aqui um pouquinho. Pronto. Por enquanto é isso. E agora a gente vai salvar, né? Que a gente não fez, no caso, eu não fiz, né? No último, no último vídeo, né? Então a gente vai vir aqui em File. Aí você salva com o nome que você quiser. Tá aqui. Save as. E agora eu vou salvar aqui. TED. Aulas. Ah, não. Não é essa. Cadê? Projeto. Tá aqui. Vou salvar aqui dentro. Então, salvei. Olha, eu substituí. Beleza. Tá aí. Já salvei essa parte agora. E agora a gente vai partir pro braço ali pra gente ver como que tá ficando ali o nosso braço, né? Vou vir aqui agora. Clico aqui. Beleza. Vamos ver se a gente pode melhorar esse braço. Ele já tá praticamente ótimo, né? Vamos dizer assim, né? Praticamente ótimo. Deixa eu dar só um Zerimash nele aqui. Deixa eu ver se na perna eu dei o Zerimash. Não, não dei. Só no outro lá que eu dei por completo. Então, eu vou dar um Zerimash nele aqui. Deixa eu colocar aqui. Config. Cadê? Cadê o nosso aqui? Preferences. Restore custom UI. Tá aí. Restorou tudo aqui pra mim. E agora eu vou vir aqui em Zerimash. O Zerimash tá onde? Ele tá aqui em Geometry. Em Tool. Tá aqui no menu Tool. Tá aqui o menu Tool aqui. Tá aqui o nosso amigo menu Tool. Só que ele tá aqui embaixo. Geometry. Então, eu aperto Shift pra manter esse submenu aberto. Clico aqui. Ele vai manter aberto pra mim. E tá aqui. No caso, eu quero dar um Zerimash. Tá aqui o Zerimash. E eu vou dar um Zerimash ali de 5 mesmo, né? Vou colocar aqui Keep Groups. Vamos ver. Acho que não necessidade de colocar Keep Groups. Deixa eu ver. Tá ali. Ele tá calculando pra gente. Pronto. Ele mudou o Poly Groups, mas não tem problema. Se eu não quisesse que mudasse o Poly Groups, dá Ctrl Zerimash. Clico aqui. Keep Groups. E Zerimash. Tá calculando ali pra mim. Ele manteve o Poly Groups ali. Mas não haveria necessidade como que tá sendo ali as duas peças com o mesmo Poly Groups, né? Então tá aí. Pode ser 5. Acho que pode diminuir mais, né? Vou colocar aqui 2 pra ver. Deixa eu dar Ctrl Z aqui, na verdade. Ctrl Z. Colocar aqui 2. E mandar ele calcular. Tá calculando aí pra gente. Pronto. Acho que deu uma melhorada. Dá pra mover a malha ali sem problema. Tá com uma boa resolução pra mim. Pode ser até menos, né? Mas eu quero essa resolução aí mesmo. Vamos ver com 1. Ctrl Z. Pronto. Tá bom também. Acho que dá pra trabalhar assim também. E agora... Vamos passar aqui pro braço, né? Alt. Clico aqui. E agora eu vou dar um Zerimash aqui de 1 nele também, né? Não precisa apertar o Poly Groups, a não ser que você... O Keep Groups, a não ser que você... Esse importe é ficar com o mesmo Poly Groups, né? Vamos fazer aqui com o Keep Groups. Ligado. Pronto. Zerimash. Pronto. Ele pegou ali. Tá uma... Até uma boa resolução. Deixa eu... Só diminuir um pouquinho aqui com o Brush Move. Pronto. Tá um pouco mais semelhante à parte de cima aqui. Ok? Pra mim tá bom assim. Uma boa curvatura ali. Só mexendo aqui um pouquinho. Aumentar o tamanho do Brush aqui. Pegar uma área maior. E pegar aqui. Deixa eu ver se pegaram uma área maior. E puxa tudo. Pronto. É isso aí. Tá ali com a simetria ligada. Beleza. Vamos passar aqui pra parte do corpo. Alt. Clico aqui. Ele tá com máscara. Limpa a máscara. Clica aí. Como é que a gente limpa a máscara? Ctrl. Clica na tela. E arrasta. Limpou a máscara. Beleza? Agora vamos dar aqui um... É... Zero Mesh nele. Vamos colocar aqui um Zero Mesh de 1 também. E... Pronto. Tá aí. Zero Mesh de 1. Aqui ele tá. Deixa eu ver só uma situação aqui. Deixa eu colocar o Dynamic aqui. Ele deu uma suavizada aqui. Mas não ficou tão legal assim. Porque a malha aqui não tá muito legal, né? Mas depois eu vou dar um Dynamesh nele. E vou melhorar isso aqui. Ok? Deixa eu ver o tamanho dele. Proporção aqui se tá legal. Proporção da cabeça. Vamos ver a proporção da cabeça. Acho que tá legal também. Pronto. Vamos deixar assim por enquanto. A cabeça aqui. Acho que não precisa nem dar Zero Mesh nela. Tá beleza. Vamos ver aqui. Precisa também. Nariz aqui. Mesma coisa. Olho. Deixa eu aproximar. Também não. Pra mim tá bom. A orelha aqui. Dá um Zero Mesh nela. Vamos limpar a máscara. E vamos digitar um aqui. Manter o Polygroup. E Zero Mesh. Muito rápido. Você viu? Então por enquanto é isso. Eu acho que podia até diminuir o tamanho, a espessura dessa orelha um pouco. W. Vamos ver aqui. Pronto. Acho que tá bom. O que pra sair ali. Ok. Beleza. Vamos. Agora. Tô incomodado com esse. Com esse. Corpo dele aqui. E vamos tirar aqui o Polygroup. Vamos ver aqui. Dá uma suavizada aqui. Vamos ver aqui. Que vai mudar muita coisa aqui pra mim. Tá muito forte ainda. Diminuir mais aqui. Dá uma suavizada aqui. Deixa eu ver. Vamos isolar ele aqui com o solo. Beleza. Vou dar uma suavizada aqui. Tá me incomodando olhar ele desse jeito aqui, né? Mas ainda vou ver o que eu faço aqui. Se eu dou um Dynamax ou não. Pra melhorar ainda mais. Beleza. Tem que melhorar ainda. Algumas coisas aqui. Ok. Aí. Não tá legal aqui pra mim. Vou puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Tirar o solo aqui. Pra ver. E vou puxar um pouco aqui. Vou puxar um pouco aqui. Pra deixar ele com a forma mais arredondada ali, né? Puxar um pouquinho aqui. E seguir essa forma mais ou menos aqui do corpo dele. Então vamos diminuir um pouco aqui. Faltou uma coisa aqui que eu esqueci de colocar, né? Que é a cauda dele, né? Então a gente vai vir aqui. Em. Current Brush. Vamos vir aqui nesse. Insert Multimash Primitives. O 14 que eu falei aqui. Que me parece que ele tem 14. Primitivas dentro dele, né? Então. Dentro desse. Insert Multimash. Então. Eu venho aqui agora. Pego aqui. A minha. Insert Sphere. E coloco aqui. E vou. Aplicar aqui. Deixa eu ver o tamanho ali. Acho que tá bom assim. Vamos. Pegar aqui. Agora empurrar um pouco aqui pra dentro. Pronto. E vamos dar uma forma pra ela aqui, né? Então. Amassadinha nele ali. Vamos. Opa. Agora vamos pegar aqui o Move. E vamos mover aqui um pouquinho assim. Pra deixar. Dessa forma aqui. Vamos aproximar aqui um pouquinho. Puxar aqui um pouco. Pronto. Acho que tá bom aqui. Deixa eu só ver se eu subo ele um pouco aqui. Só pra ficar um pouco. Acompanhando um pouco isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Pronto. Agora vamos. Vir aqui. E vamos. Aplicar aqui. Ctrl. Clica na tela e arrasta pra limpar a máscara. Tá ali. Aliás. Eu vou até fazer o seguinte. Vou dar Ctrl. E vou. Separar ele também. Então vou vir aqui agora. Dê. Split. 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 A Mask Points. Pronto. Ele separou. Tá aqui. Se eu descer aqui. Eu vou pegar. Aqui. O nosso amigo. Com Alt. Clico nele. Ele tá aqui. Selecionado ali. Pra mim. Não renomeei nada aqui. Porque eu sei tudo que é só de olhar, né? Então não preciso, né? Agora vamos vir aqui na. Na. Subi tudo o braço. Alt. E clico aqui. E vamos dar um Dynamic aqui. Deu Dynamic. Beleza. Sua visor legal. Alt nas pernas. Vou dar um Dynamic. Deu Dynamic. Sua visor legal. Tá beleza. Tá melhor do que antes. Agora aqui é na cabeça também. Alt. Dynamic. Beleza. No focinho. Dynamic. Cadê? Vem cá. Dynamic. Aqui no nariz dele aqui. Nossa. O que é que eu fiz de errado aqui? Pronto. Limpar a máscara. Dynamic. Beleza. Salvou ali. Vou até dar um Pix Save aqui também. E salvar novamente. Sempre salve o seu projeto. Porque senão você pode perder tudo. Do nada. Vou dar Ctrl S de novo. Vou salvar até aqui como uma segunda opção aqui. E deixar aquele ali padrão. Pronto. Então aí tá salvo. Os olhos aqui. Deixa eu ver se os olhos tá com Dynamic. Não. Não tá. Então Dynamic. Beleza. Tá aí. As orelhas aqui com Dynamic. Pronto. Tá aí. Se a gente der um renderzinho aqui. Só pra gente ver como que isso tá ficando. Deixa eu ver aqui. Floor. Ligar a perspectiva pra gente ver. E. Renderzinho. Beleza. Pronto. Desliga o floor. Desliga a perspectiva. Vamos passar aqui pro pezinho dele aqui. Então a gente vai vir aqui agora. Limpar a máscara. E vamos ver como que tá ficando aqui. Esse pezinho. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui nesse pezinho. Deixa eu der o Dynamic nele aqui. Deixa eu ver. É. Tá ok. Talvez eu consiga fazer uma outra coisa ali. Mas. Primeiro. Eu quero melhorar ali. Vou fazer o seguinte. Vou puxar um pouco pra frente aqui com o Move. Pronto. Puxar um pouquinho pra frente ali. Vou empurrar um pouco aqui pra trás só. E agora eu vou pegar aqui. Control. Shift. Vem aqui. Cream Curve. Clico aqui. A parte da sombra pra baixo. Vou vir aqui um pouco. Deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu só empurrar isso aqui pra cima um pouco. Alt. Clica aqui. E agora eu vou empurrar um pouquinho. Pronto. Atrapalhou alguma coisa ali pra nós? Não. Então tá ok. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o. Da Standard. Pra fazer ali. Vou aumentar aqui o Lazy Radius dele aqui pra 32 mais ou menos. Aqui eu vou digitar 0.001 Lazy Step. Onde que tá o Lazy Radius e o Lazy Step? Tá aqui em Stroke. Lazy Mouse. Lazy Step. Lazy Radius. O Lazy Step ele vai tirar aquela marcação de ponto em ponto ali. Se eu deixar aqui por exemplo 01. E vir aqui e marcar aqui na perna por exemplo. E aí você vê que ele fica pulando ali. Deixa eu aproximar aqui ó. Ele fica pulando ó. Pulou uma vez. Pulou uma vez. Pulou uma vez aí. Tá vendo? Então eu não quero que isso aconteça. Então eu venho aqui e coloco 0.001. Pronto. E agora lá. Ele vem contínuo lá. Tá vendo? Ele não pula mais. Então não afetou nada ali o modelo. E o Lazy Radius. Ele vai... Eu vou controlar essa cobrinha vermelha aqui ó. Então ali tá com 32. Se eu colocar ali 60. Ela aumenta de tamanho. Então ela te dá mais. Pode te dar cada vez mais controle. Pra gente fazer essa... Uma marcação ali na malha né. Vou colocar aqui 30 mesmo. Pronto. E agora eu vou testar aqui né. O nosso amigo Dan Stander. Voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá com... Cadê? O Polyframe. Tá ali. Vou dar um 0 remesh nele. De... 1 também. Deixa eu ver como que vai ficar. Keep groups. E 0 remesh. Pronto. Melhorou considerável. Provavelmente ali a parte de baixo. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu quero fazer essa marcação do dedo dele ali. Vamos ver se do jeito que eu vou fazer. Vai ficar bom. Então eu vou tirar aqui. E vou fazer a marcação. Já tá com o Dynamic ali. Vamos ver se ele vai aceitar bem isso. Então vem aqui agora e... Faça a marcação ali. Não tá bom. Aumentar aqui a intensidade. Então vem aqui agora. Aumenta a intensidade. A partir daqui, por exemplo. Não ficou legal. Tirar o... Diminuir o tamanho do brush. E ainda assim... Não ficou legal. Deixa eu dar um Dynamesh nele aqui. Depois eu dou um Dynamesh nele. Pra gente ver como é que vai ficar. Então... Venho aqui e vou dar um Dynamesh de 600. Pra gente ver. Pronto. Dynamesh. Então tem que aplicar o Dynamesh. E depois eu dou o Dynamesh. 600. Não. Pronto. Agora vamos ver. Vamos ver como que vai ficar. Aí já melhorou consideravelmente. Não preciso de tanta força assim no Z Intensity. Diminuir aqui um pouco pela metade. E... Tá aí. Então o tamanho do brush aqui. Vamos pegar aqui. Puxei aqui. Repito aqui. Só pra gente ver como é que vai ficar. E aqui também. E... Vamos ver de longe como que ficou. Vamos ver aqui. Vamos ligar a perspectiva aqui. Deixa eu ver. Não ficou muito legal. Não gostei. Vamos fazer novamente. Vamos pegar aqui. Aumentar o tamanho do brush. Dá uma riscada pra ver. Melhorou. Vem aqui. Pronto. Acho que é. Só pra fazer a marcação ali pra gente. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Só mais uma vez. Pronto. Mais uma vez. Vou ver. Ele atrapalhou um pouco aqui. Bem de leve. Pronto. Acho que tá bom. Agora é a questão de eu trabalhar aqui com o move. Pra gente ver como que vai ficar. Então... Vou puxar um pouquinho aqui a malha, né? Puxando aqui um pouco. Com muito cuidado. A gente vai puxando aqui. Deixa eu ver. Dá uma leve suavizada aqui. Diminuiu o tamanho do brush. Aumentar aqui mais um pouco. Vou até mudar o brush. Deixa eu ver se vai dar com esse brush aqui. Aumenta um pouco. E... Acho que deu. Suavizar ali no canto. Suavizar um pouco aqui. Aqui. Acho que deu. Vou usar o outro... O outro brush smooth. Mais forte. Mas... Acho que esse aqui deu. Deixa eu ver de longe. Ficou beleza. Tá bom. Não precisa tanto assim. Deixa eu marco mais um pouquinho só. Aí. Pronto. Acho que tá bom. Passar um... Dá a impressão que tá apertadinho, né? Puxar aqui com o move. Pronto. Acho que tá legal assim. Levantar aqui um pouco. Acho que pode mudar aqui um pouco. Sai perspectiva. Máscara. Pronto. Vamos... Clicando aqui pra suavizar essa máscara. Inverto. W. Clico aqui. Alt. Clico aqui. Restore orientation. E vamos puxar um pouquinho aqui. Pronto. Pronto. Isso. E agora eu dou uma suavizada. Passar aqui de leve. Vou aumentar mais um pouco e... Pronto. Só pra dar um volumezinho aqui. Com o inflate ali só pra dar um volumezinho aqui. Pronto. Pronto. Acho que é isso aí. Pronto. Tá aí. Dando a sua visada aqui. Pra melhorar um pouco. Comentar aqui pra ver se vai ficar melhor. Mesmo assim não ficou, mas... Agora é só cortar um pouquinho ali, né? Ctrl Shift. Pronto. Clico aqui. Já tá ali. E... Pronto. Voilá. Puxou. Cortou ali pra gente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar um zero rematch nele, né? Vou copiar ele aqui. Cadê? Vou duplicar ele. Dupliquei. Pronto. Ligar aqui o polyframe. E eu vou dar um zero rematch nesse daqui. Então vem aqui zero rematch de um. Tá dando zero rematch lá pra gente. Vamos, meu querido. Acelera essa máquina aí. Então eu tô fazendo isso por quê? Porque eu vou fazer a projeção dessa... Da sub-tool de cima com a de baixo pra projetar. Pra fazer a projeção dos detalhes ali, né? Mais ricos ali no que está com zero rematch. Então eu vou desligar todas as sub-tools. Shift. Clico no olhinho aqui. Desligo todas as sub-tools. Deixo essa aqui selecionada. E clico aqui. Na verdade, eu desço essa selecionada. Clico aqui. Pronto. E agora eu vou fazer a projeção. Então eu vou vir aqui em Project. E eu vou clicar aqui em Project. Project All, na verdade, né? Ele deu ali a projeção pra mim. Vou clicar mais uma vez. Beleza. Vou vir aqui. Agora eu vou dar um Divide. Dividiu. Pra mim ali. Agora projeção. Beleza. Vou dar só três. Subdivididas aqui na malha mesmo. Acho que é mais do que é suficiente. Divido mais uma vez. Dividiu. E agora eu vou fazer a projeção. Tá aqui. O botão Projection tá aqui. Vou clicar aqui nele. Pronto. Fez a projeção ali pra mim. Agora eu vou desligar esse daqui. E vamos ver como que ficou. Acho que tá bom. Só dar uma suavizada nele. Opa. Diminuir aqui um pouco, né? Deixa eu ver aqui. É. Pronto. Esqueça isso. Dá mais uma subdividida. E... Tá bom. Ok? Agora... Ligar todas as Subtools. Menos essa daqui. Mas vamos ligar usando ela. Shift. Clico no olhinho. Ligou todas. Vou desligar essa daqui. Caso eu precise dela, né? Vou salvar novamente o modelo, né? File. Save As. E... Vamos salvar. Beleza? Tá salvo aí. Então... Por essa aula é só... É... Nessa aula é o que a gente vê mesmo, dando uma melhorada aqui em alguns detalhes. Talvez eu mexa aqui no pack mais um pouco. Mas eu acho que não precisa. Talvez eu aumentar aqui só um pouquinho. Cadê aqui. Pronto. Aumentar aqui um pouquinho também. Pronto. Acho que eu não preciso mais do que isso, não. Pra mim tá bom. Vamos só dar um... Um... Render nele aqui. Afastar. Ok? E... Só pra gente ver como que fica. E tá aí. Beleza? Então por essa aula é só. Vamos dar continuidade aí ao nosso... Porcinho Ted na próxima aula. Vou melhorar aqui um pouco a orelha. E vamos dar continuidade ali pra gente terminar esse nosso tutorial. Tutorial. Ok? Então muito obrigado. E eu te vejo no próximo vídeo. Mas toda vez eu esqueço de falar. Antes de agradecer, né? Então vem aqui embaixo. É... Dá o seu like aqui no vídeo. Se você gostou. Se você não gostou também. Curta. Por favor. Isso é importante. É... Pro canal crescer cada vez mais. É... Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar de alguma forma. Ajude o canal Zib Class a crescer cada vez mais. Pra atingir mais pessoas que querem aprender essa ferramenta incrível. Que é o ZBrush. Ok? Agora sim. Muito obrigado. E eu te vejo no próximo vídeo. E não se esqueça de ver os links aqui embaixo do grupo do canal Zib Class e dentre outros que está lá. Fui! Tchau! Obrigado! Tchau!